Desejo a todas inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bateu de frente a só tiro, porrada e bomba Aqui dois papos não se cria e nem faz história Acredita em Deus, faço ele de escudo Late mais alto que daqui eu não te escuto Do camarote quase não dá pra te ver Tá rachando a cara, tá querendo aparecer Não sou covarde, já tô pronta pro combate Que fica a humildência de recalque O meu sensor de piriguete explodiu Pega a sua inveja